Olá pessoal, João Gomes do canal da Minhoca. Nesse conteúdo de hoje, eu quero provar para você por que criar minhocas na sua propriedade é uma das atividades que deve vir em primeiro plano. Eu vou provar para você porque criar minhocas é determinante para o sucesso da aquisição da sua propriedade que você escolheu para tocar sua vida. Veja no vídeo de hoje aí, que conteúdo bem bacana eu vou mostrar para você. Quando uma pessoa chega em uma determinada fase da vida é comum ela desejar adquirir uma propriedade uma propriedade rural, seja um sítio, uma chácara seja uma casa numa comunidade rural afastada de um grande centro das cidades isso é muito comum na vida das pessoas quando elas aposentam ou quando elas estão numa melhor fase da vida do ponto de vista financeiro que dá uma condição dela poder ter essa casa para descanso, para produzir algum tipo de produto seja fruta, verdura, legume ou apenas até para descanso isso é absolutamente natural que aconteça que acontece na vida das pessoas a gente vê muito isso no dia a dia eu, por exemplo, aos 24 anos assim que casei nós adquirimos o nosso sítio onde a gente produz os nossos adubos quando a gente mora, efetivamente porque demoramos 30 anos para poder realizar o nosso sonho de construir a casa que sonhávamos ter na propriedade então isso foi um sonho com 24 anos mas é normal que acontece com pessoas até mais novas ou pessoas mais velhas cada um tem o seu tempo cada um tem o seu momento de poder realizar o sonho de cada um e eu sempre digo que essa relação que as pessoas têm para com o solo isso é algo muito espiritual é algo muito que vem do sangue da pessoa da mente da espiritualidade efetivamente para manter essa relação com a terra com a necessidade de pegar na terra de produzir o seu próprio alimento isso é da natureza humana isso vem desde quando existe o ser humano que existe essa necessidade de estar em contato com o solo não é à toa que existe o ditado de que a gente da terra a gente vem da terra a gente volta isso é absolutamente lógico essa expressão popular porque é de fato uma necessidade que as pessoas têm para isso e aí o grande motivo de estar produzindo esse conteúdo aqui é quando eu falo que as minhocas são os animais que vêm em primeiro plano em primeira ordem para você escolher como atividade dentro da sua propriedade por que eu digo isso? primeiro porque ela produz o seu próprio adubo ela vai aerar o seu solo para que ele seja mais produtivo para que ele seja drenável com a água das chuvas com a água que você irrigar as suas plantas e segundo que ele vai gerar para você uma economia muito bacana porque você deixa de comprar adubos para poder produzir esse adubo dentro da sua própria propriedade você vai ter a minhoca para poder atender a alimentação dos seus pequenos animais como peixes rãs galinhas pássaros que você vai poder estar alimentando isso dentro da sua propriedade então veja que baita economia você vai ter podendo criar suas minhocas além de estar dando uma baita contribuição para o meio ambiente para a natureza porque você vai estar transformando a sua propriedade em um ambiente extremamente saudável um ambiente onde você vai estar produzindo alimentos de qualidade criando animais com saúde plena porque você vai estar dando ali alimentos extremamente saudáveis para eles a partir da alimentação das minhocas segundo com os alimentos que você vai estar produzindo com as sobras que você vai estar tendo você efetivamente vai poder estar alimentando as suas aves as suas galinhas os seus pássaros caso queira criar algum peixe algum tipo de ram para poder como consumo ou como comercialização e falando nessa ideia dessa independência a partir da criação das minhocas você também tem a possibilidade de ganhar o dinheiro seu com a produção dos seus adubos com a venda das minhocas para isca ou para outros criadores como é o meu caso hoje a minha receita dentro do sítio é com a produção dos meus adubos e com a venda das minhas minhocas que vende para todo o país vende aqui para toda a região do meu estado então isso prova que a minhocultura é uma das atividades que assim que você compra a sua propriedade ela deve vir em primeiro plano você não tem dúvida que vai ser uma das decisões mais assertivas que você vai ter depois da realização do sonho de ter a sua propriedade rural de ter a sua chácara de ter o seu sítio seja ela de uma área urbana seja ela de uma área rural é claro que quando a gente expressa essa ideia de uma propriedade vem logo em seguida a propriedade rural porque você está querendo um lugar mais tranquilo mais sossegado um lugar com menos barulho onde você pode desenvolver determinadas atividades que muitas vezes numa área urbana isso pode dificultar determinadas práticas de você estar desenvolvendo isso certas criações às vezes o custo de cultivo de produção seja bem maior se você está dentro de uma área urbana estando numa área rural as possibilidades aumentam porque você tem chance de comprar uma propriedade com custo bem mais baixo um custo bem menor do que numa área urbana uma extensão diária maior para que você possa realizar o seu sonho e é evidente que quando eu falo isso isso não tem tamanho isso não determina que a sua propriedade precisa ser 10 hectares 50 hectares 100 hectares não você pode ter uma área de 10 por 30 sei lá até menos para você ter a sua criação de minhocas ter lá o seu chalé a sua casa para você morar sei que vai determinar a sua condição de poder fazer o tamanho que você queira mas o que está em primeiro plano aqui é a motivação a justificativa que João tem para passar para você da importância de ter uma criação de minhocas dentro da sua propriedade como já citei antes as possibilidades são infinitas para que você tenha motivações de poder criar essas minhocas porque como eu disse para você pode ganhar dinheiro pode produzir suprapalimento pode alimentar os animais vai dar uma baita contribuição para o meio ambiente e que o planeta vai agradecer muito por sua atitude tá bom eu espero que essa justificativa de João consiga convencê-lo de que a minhocultura é efetivamente uma atividade extremamente necessária na vida de todos nós absolutamente necessária para que a gente dê a nossa contribuição para o nosso meio ambiente e possa fazer a nossa parte no momento que a gente precisa de se desvincular de que fazer meio ambiente é papel do Estado é papel da União para corrigir tudo aquilo que a gente vem danificando ao longo de muitos e muitos anos tá bom fica aqui a dica de João nesse vídeo de hoje se gostou compartilhe se inscreva dê um joinha coloque nos comentários o que você achou do conteúdo se concorda com o João se não nós vamos estar debatendo aqui nos comentários e te convencendo de que a minhocultura é a melhor solução para as nossas vidas valeu um abraço fique com Deus você que é do segmento dos supermercados portos lojas de variedades e de agropete eu quero te convidar a conhecer esses produtos que estão passando aqui na tela e demais outros idas na nossa carteira de produtos clique no link abaixo e fique por dentro de todas as novidades tchau